MÚSICA Gabriel Mec, camisa número 10 Uma arrancada Ruminante, a entrada da área Bateu de pé na direita, um alto Indefensável para o goleiro Caio Vai soprar Lá com camisa número 10, que é o Gabriel Mec Gabriel Mec vai pra cima na marcação Entrou na área, vai bater cruzado GOOOOOOOL Vem pra levantamento pra área Vem sobrando aqui do lado com o Gabriel Mec Olha a matada do Gabriel, limpou a jogada Vai pra linha de fundo o Gabriel Vem tentando a jogada, ainda ele puxou Pra dentro, vai cruzar, invadiu a área Gabriel pra trás, não tem ninguém, vai sobrar Batida, fuzilando a bola Desvia Do Thiago, linha de fundo, cruzamento pra área Vai sobrar, Gabriel Mec GOOOOOOOL Do Grêmio Recuperação do Grêmio, tá dentro da grande área Gabriel Mec, balançou o corpo Puxou pra linha de fundo Meio cruzamento pra trás Thiago de cabeça SON Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.